MÚSICA Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui Para mais um episódio da nossa série De Crepúsculo, meu queridão Aquela série que todo mundo está gostando Então tem que deixar o like para ter mais episódios E a série continuar saindo toda dia no canal, tá? Quero falar para você que não acompanha o último episódio Para você clicar no card Porque no último episódio a gente fez vários testes Aqui em lobisomens Qual é o nome dado quando a gente faz testes de animais, gente? Tem um nome certo? É... testes Não, é... acho que é anatomia, não é anatomia? Por exemplo, a gente estuda umas certas coisas Um corpo, a gente estuda um corpo Anatomia, não é? Não, edicionando Ah não, vocês não estudaram não, rapaziada Alexi, estou no oitavo ano, Alexi Ah é, perdão Esqueci que o Stati tem 10 anos Oh, 14 anos É... Oh, meu Deus Oh, eu quero saber do pessoal Gente, olhando assim, ouvindo a voz Stati Qual a idade que vocês acham que ele tem? Sem saber a idade Tipo assim, olhando... A primeira vez que você está vendo a voz dele Qual a idade que vocês acham que ele tem? Esse é bonito, esse é bonito Não, é... Acho que 17 17 pela voz dele, eu acho que ele teria 17 Então, a primeira vez também eu achei isso Aí ele foi, ó Tem 14 anos Tem 14 anos Eu acho que eu teria uns 15, sabe? Sabe, sabe o que o povo fala de menor? Que eu tenho um rosto de 15 anos e voz de... Voz eu não sei Só fala que tem uns 15 anos O Alexi tem, o Alexi tem O Alexi tem Tenho nada, para Não tenho nada Mentira Isso é mentira, rapaziada A voz também, de 15 anos também É que você não tem 15, ele tem 13, mano Oh, pode mentir Rapaziada, estamos gravando Essas palavras que eu não posso falar aqui, ó Oh Mas é o seguinte Nesse teste que a gente fez com o Noa e com o Stati Que a gente viu que essa espada de Silver Realmente é mil vezes mais forte que a espada de Iron, ó Aqui, dá um daninho E aqui, ó Ela mata Ainda dá um efeito, ó Sabe quanto coração estava? Ó Cinco Cinco? Para! Eu estava com cinco coração Ela deu cinco de dano? É porque quando eu estou transformada, acho que dá mais dano Ela que você dá muito dano isso daí, mano Não dá que ter como não Não tem como não Ô, Stati, dá a tep aqui rapidinho Você lembra que a gente viu o negócio da Orbi? Da Orbi não, da Montpour? Sim, sim Eu não entendi até agora o porquê está cinza de vocês agora Toma aqui, ó Antes era azulzinho, né? Antes era azul Ó Não sei, Alexi, hein Agora está cinzinho O meu está parecendo alguma coisa? Oh, o do Stati pra mim está azul O meu está cinza Será que é porque eu estou normal? Eu não estou... Pode me dar uma aí pra mim Toma aqui, pega aí Toma aí, Nopo Você também, pega uma aí Ai, valeu, valeu Mano, a gente vai testar isso hoje Porque hoje, nesse episódio, finalmente Eu me tornarei um lobisomem também Pra gente formar a nossa alcatéia de lobisomem Você vai ser infectado ou você vai se transformar? Eu vou realmente me transformar Você lembra do último episódio que a gente perguntou pro pessoal? Se eles querem uma série mais demorada Se eles querem uma série mais rápida Deixa eu... Eu vou falar real pra vocês, Tati De... 300 comentários 299 Eu fui pedindo pra César e dar uma demorada Sem zoeira mesmo Juro pra você Vai ser demorada então? Então, eu vou seguir a dica de um inscrito em si Que comentou pra mim fazer o seguinte Pra mim realmente me transformar em um lobisomem de uma vez E enrolar depois Porque aí eu já vou ter o poder dele, entendeu? Então vai ser um pouco mais legal da gente ver Porque pensa, eu vou estar usando os poderes lobisomem No vídeo Entendeu? É, é verdade, é verdade E aí dá pra gente enrolar depois Então eu vou seguir essa dica Então, nesse episódio a gente vai se transformar em um lobisomem Peraí, mas a gente vai fazer um combate pra ver quem vai ser o alfa ou não? Obviamente, né, Nô? Ter o combate Obviamente que não, porque eu já sou, né? Não, eu já me esqueci Tem que ser justo isso aqui Tem que ser justo Tem que ter a chance de liberdade Mas, Nathete, você não precisa nem ser infectado É só você tomar a poçãozinha, lembra? Ou a gente espera vocês me bater Mas se eu te bater não vai funcionar Peraí Normal, você Bate aí Peraí Bate nele Ih, não fofou mesmo não Porque, estátua, aquela poção é difícil de conseguir, não é? Deixa eu ver aqui, ó Não, é Toda casa de lobisomem, de caçador tem, hein? Tá, faz o seguinte Me mata aqui, vamos voltar pra casa Vamos pra lá, vamos pra casa Adeus Olá, iê Bugotuda Que eu vim parar num lugar que eu nem sei onde É sorte que eu tenho um spawn point aqui na casa Aqui, ó, casa Tem outro dragão aqui, galera Qual que cor que ele é? Não sei Ah, é laranja Não, é o do último vídeo, Noah É o mesmo, é o mesmo É o mesmo Bocão demais Então tá, volta aqui pra casa, ó Vamos fazer esse teste agora, rapaziada Tá, tô aqui Cadê o negocinho, estádio? Tá aqui, tá aqui, ó Dropeia, dropeia Toma aí Você vai ficar com os efeitos E você vai ficar infectado Só que aí que tá Confira, confira Vamos ver se tem como fazer lá de novo Tem que fazer um brainwink Que negócio aqui Ah, é só fazer com poção É, mas qualquer coisa a gente procura outra casa de caçador Ah, nem precisa, estádio Tipo, ó Se a gente for no Nether e conseguir o funguinho lá Dá pra gente fazer com aquela plantinha Essa aqui, ó Aqui, ó Ophysbane Tá ligado? É, mas... O negócio é pegar o Obesidia pra ir pro Nether Não, o Obesidia é o de menos, é novo A gente faz ali Não sei, mas é de menos Mas é de menos Vambora então, gente Cadê? Eu preciso... Ah, vou testar, vai Vamos ver se o Static tá certo Deixa eu tirar aqui a armadurinha Confira, confira Vamos ver se o Static ali manja a minha Vamos ver o Static Tá 25 segundos Aperta aí pra ver se você tá infectado O Static Tô imune Tá imune? Aham Eu te falei Que essa poção, pelo que eu sei Ela tira o poder de Lobisomem Ela tira, ela tira É o Banner É, então Ela tira o poder Aí, Alexei Agora você nunca mais vai se transformar em Lobisomem Meu querido O idiota Mundo, que idiota, véi O gato vai atacar O gato vai atacar O gato vai atacar Alexei, eu tenho outra posição Eu tenho Eu tô imune Eu tenho outra posição, Alexei Mas que muda? Ela não é pra se transformar o Static Que ela é pra coimar Agora se você tomar Você fica desimune Oxi, o nome matou Deixa eu ver se eu tô imune Agora Eu ainda tô imune Ai meu Deus Eu odeio o Static Galera, comenta o Static Relaxa, eu já sabia Agora eu estou preparado Por isso que eu mesmo Estava preparado Agora eu tô A outra não são O Static, se eu não funcionar Você tá ferrado Dropa aqui pra mim Vai Vai funcionar Cadê? Calma aí Que eu tô Onde eu tô? Cadê? Eu acho que o seu Não, na verdade Vem cá Vamos tentar encontrar o Lobisomem Eu vou ter que fazer o teste agora O Static me deixou imune, véi Aí, tô Tá aqui, tá aqui, Alexei Vem aqui Perca, eu tenho o Lobisomem Ferrou Ferro monstro, cadê? Ah, não, 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 não Ferrou, ferrou Matei, matei, matei Matou, matou, matou Eu dropei aqui, eu dropei aqui Do lado Cadê? Porque eu peguei na mão Ela com o Wolf aqui E droppou Talvez tá com você, não Tá, ô Aí, eu tô bem Vai com o Fá Relaxa Aí, Ufa Tudo normal Normal, né? Boa, boa, boa Vai, agora eu preciso encontrar Um Lobisomem de verdade Porque vocês não deu São fajutos Não gostei Mano, esse Static é pilantra, véi Ele jogou o sujo pra mim Eu caí Caí de vez, véi Eu vou dizer que foi bobão Não, é porque Não, eu já sabia, Static Que essa poção Eu até te falei Que essa poção Ela faz tirar o poder Não dá o poder Mas você foi tomar por que, então? Ué, porque eu fui testar, ué Vai que tinha mesmo Nessa versão Mas onde que deve ter Lobisomem, Alex? Perto onde a gente veio, você lembra? Que tinha uns vampiros também Ah Entendi Oh, lá E tem um carinha atacando você, Static Que mata ele atrás Aí, não, cuidado Eu sei, eu sei Que isso? Nossa, o Static foi morto por um sniper É, o arco dele É duelo de sniper, meu filho Eu acho que o arco dele Vou morrer, vou morrer Costas Ah, mano O cara vem costas Coisa feia, gente Cadê o lobisomem, rapaziada? Sabe o que seria da hora? Seria muito da hora Se a gente conseguisse É Infectar uma pessoa, tá ligado? Infectar? Vocês mesmos? É, tipo A gente meio que morder você E você virar infectado Seria muito da hora mesmo Ô, galera Vem aqui comigo rapidinho Ah, deixa eu ver aqui Corre aqui Vai morrer, vai morrer, né, mano? Não, olha aqui Não me baixa, não me baixa Cuidado Eu tava mandando na floresta E tem esse baú aqui, ó Tem um orange clock O que que é isso daqui? Sei lá, mano Vou saber Deixa eu pegar na mão Olha esse aqui Poxa, do nada aqui? É, juro pra você Tá vendo? Olha Alexei, tem um ovo de dragão aqui O ovo? Mentira Peguei Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui é o lugar de dragão Aqui é o lugar de dragão E aí? Mas esse clock aqui é o que, véi? Eu não sei o que que esse clock faz, não Esse clock? Aperta aí pra ver Ah, pega tudo aí Deixa eu ver Clock Ele... Sei lá, mano Deixa eu pesquisar aqui no Ney Clock É do mod RPG É do mod RPG Tá, eu vou tomar um aqui pra ver Não dá pra tomar É de tomar? É de tomar? Não vai de tomar Mano, não sei, galera Cometa o meu que faz Não sei Mas esse ovo de dragão aí A gente vai levar? Ah, já peguei pra gente levar Ah, então já era Vambora Agora a gente precisa encontrar um lobisomem pra me matar Pra mim se transformar em um lobisomem Ou eu vou querer ser o... Mano, eu quero ser uma cor diferente O static ele tá como coisa O nua tá como o hotel aí Eu quero ser uma cor diferente de vocês Tem que ser bran... Tem o white Tem aqui mais Laranjão também Laranja? É, tá laranjão aí Uma bolada Ali, Alexei Outra casa de lobisomem Cadê, cadê, cadê? Ali, ó Casa de caçador aqui na frente Vamos lá, vamos lá Deve ter o preso lá, não tem? Sempre aquele preso Sim, sim Tem outra agulha atrás, Stati Corre Ah, não Corre Ah, meu Deus O bom é que essa aqui tem uma floresta de vampiros ali na frente, ó Meu Deus do céu, Alexei Nossa, tem duas Tem duas casas? É, tem uma do lado do outro Ferro, Stati Ferro, Stati Calma aí, calma aí Ferro, Stati Eu vou morrer Não! Vai não, vai não Entra aí, entra aí Me! Me! Alô, me chama aqui, Alexei Aqui, 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 aqui Entrei Boa, nossa, quase morri Você vai morrer pro lobisomem Eu tô com o meio coração Ó, lobisomem ele fora, lobisomem ele fora Espera, não, vai ter que morrer pra aquele, Stati Que ele lá, acho que é um alfa ou sei lá, alguma coisa assim Calma aí, deixa eu cumprir o cara na vida Ah, você tá me tirando Mas não tem aqui, não tá aqui, não tá aqui Deixa eu pegar a poção Peguei a poção Tem ali embaixo, vou morrer pra eles mesmo Vai ter que ser eles Vai ter que Meu! Me morde, eu morrer pro lobisomem Não, eu morri, não Tô aqui ainda, galera Tô aqui ainda, tô aqui ainda Não, eu mordei isso Ai, que ódio, mano Cadê não tem lobisomem aqui, não? Mano, e agora Galera, eu só preciso de um lobisomem, véi Será que eu pedi muito? Você tá onde, Noah? É, então, é Sabe o papel de tudo? É que eu ainda preciso do negócio, véi Eu preciso esperar ficar de noite pra me transformar Não só coisa Ah, mas ele ferrou Olha que sei, então Tá, tive uma ideia Vem cá, da TP Calma aí, que eu já tô enxergando Da TP também não Eu acabei encontrando Aquele lugar que a gente começou a série E naquele lugar tinha muito lobisomem A gente até correu deles, eu me lembro No primeiro episódio Então, se a gente acabar voltando ali Consequentemente vai ter lobisomem Eu espero, na real Talvez, já Ou eu preciso ser mordido Eu preciso morrer E esperar ficar de noite também Pra funfar o Benignite Deixa eu ver Se não tiver, eu vou ficar muito bolado, véi De verdade Não tem Não tem Mano Você tá me tirando, véi Ou A gente quer correr de lobisomem? Aparece Agora que a gente quer encontrar Não aparece É incrível isso Se ferrou, parceiro Se ferrou Cadê, véi Pera, eu vou ter que testar vocês Não vai ter como Vai ter que ser vocês mesmo Não tem como a gente te matar Tem Se um de vocês for o Alpha Mas vocês não é o Alpha, então É, então a gente não é o Alpha Você não deixou a gente ser Alpha? Que cocô Não, mas isso é questão de sorte Não é questão de deixar Bobão Sorte não Sorte não Tá, gente Vamos ver o seguinte Vamos esperar então A gente encontrar um lobisomem Pra me matar Pra me ser infectado Aqui, ó Aonde? Aqui, onde eu tô? Aqui, onde eu tô? Aqui, onde eu tô? Cadê, cadê, cadê? Poxa, ele não tá me atacando, não? Aonde, Static? Aqui Dá TP Ah, eu achei que você era o Noah Vai, TP, Static Cadê, Cadê? Aí, ó Me mata! Por favor, me mata Se eu quero, me mata Ah, galera Boa Infectado, galera Uhul Finalmente Infectado Bora lá Eu sei que eu vou matar Eu sei que eu vou eliminar Cadê? Agora acho que eu tenho que dormir Deixa eu voltar pra casa Aí, parceiro Eu sou o Alpha Me respeito Cadê? Casa Tô em casa Beleza Vocês não conseguem dormir, né? É... Tá, então Você vai ter que sair do servidor Sai rapidinho do servidor Pra eu dormir E aí A gente vai ter que esperar Ficar de noite novamente Entra, pode entrar Tô entrando Perfeito Nossa, mano Conseguimos Eu acho que eu já tô infectado Tô infectado Fufou Agora chegou a simples hora Que a gente vai se transformar Em um lobisomem, queridão Vamos ver se vai funcionar Eu acho que vai Porque qualquer lobisomem Que morde a gente A gente se transforma, né? Basicamente É... É... Mas e aí? A gente tem que esperar Ficar de noite, Alex Tem que esperar ficar de noite Ai, meu Deus Vamos esperar aqui, então Ó, chegou a hora Tá ficando quase de noite A lua tá descendo Olha, listo Acho que desceu a lua Boa, transformou Transformei! Eu também A gente tá subindo tudo junto Olha isso aqui, galera Tá ligado Olha isso aqui, mano Gente, eu acho que conseguimos Finalmente É, o seu tá cinza também Formar a nossa Alcateia de lobisomens Ainda não Eu sou mais bonito Eu sou mais bonito Não Agora o pessoal vai ter que comentar Que é o mais rico Se é o do Noah Que é o Blackzão aqui O do Static Que é o deserto Que a gente dominou E o meu aqui Que a gente pode chamar O, sei lá Sei lá Qual que é o nome dele? Deixa eu ver Ahn Killer Wolf Vai ser o Killer Wolf Meu Killer Wolf Vai ser esse o nome Do meu lobisomens Matador Lobisomens Ah, Lobo Matador Lobo Matador Eita, sou o Lobo Matador Eita Esse aí é uma grande mentira Eita, então mano Que da hora, véi Ô Static Agora eu acho que dá pra gente pegar E começar a upar os níveis, hein Já que todo mundo é lobisomem Tá mesmo Tá ligado? Ó, vamos ver o seguinte Como você não quer ser lobisomem E quer ser vampiro Vamos testar só por um tempo As habilidades que eles têm Entendeu? Vamos upar o máximo que der o nosso nível Matando os animais Matando mobs Pra gente upar as coisas E aí a gente vai ver o poder deles Pra depois você se transformar em vampiro Pode ser? Pode ser, pode ser Então agora No próximo episódio Dá pra gente ficar muito mais forte Pra gente formar a nossa Alcateia de lobisomens Que pra você que não sabe Static Tem como a gente criar aqui, ó E eu criar um tipo uma pare Tá ligado? Ah, que da hora E a gente faz a nossa Alcateia se formar Mas esse é um negócio muito zika Muito top Então se você gostou da série Não pode esquecer de deixar seu like Pra gente continuar trazendo episódios Todo dia, tá? Eu quero muito que vocês comerem também, gente Muitas coisas sobre o mod O que vocês querem que a gente faça Porque como a série tá começando Dá tempo de fazer muita coisa Então comenta agora Pra me saber a opinião de vocês, tá? Muito obrigado por você Que assistiu o vídeo até o final Eu vou danar essa E fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti